Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Amite. Um filme estreou em 2017 o filme Bandido e os Heróis de Doggy. Hoje é um filme que tem aventura, comédia, é um filme para a família. Bandidos e os Heróis de Doggy hoje. Um grupo de crianças se envolve em uma confusão por causa de um bando de criminosos. O Bandido e o Cachorro Leal conseguem reunir todos os seus amigos para salvar a garotada do perigo. Bandido e os Heróis de Doggy hoje é um filme estreou em 2017. É um filme de aventura, comédia, filme para a família. Até a próxima e tchau. Tchau.